Eu vou descobrir o que eu fui mais velho daqui a pouco Vai lá, mas eu vou pegar um... Um O'Keezes, calma da série agora, seis horas O O'Keezes está indo por cima de mim Eu acho que ele vai atacar a Lilo que nós vamos embora direto Vem vir para a Camilo que eu fui embora direto Acho que ele voou, fica muito forte, chat Acho que ele voou no Porsche já Porque ela estava em uma Ferrari É uma Ferrari E aí eles abrem o esquema, né? Meu Deus, derrapou o 360 aí do meu. Meu bati. Meu bati, agora passei aí. Meu bati. Meu bati. Meu bati. Meu bati. Meu bati. Meu bati. Meu bati.